Todo mundo merece uma oportunidade, todas as pessoas merecem uma chance, merecem ser visto, merecem... sabe mano, e eu sou uma pessoa que tem um... não digo dom, né, mas eu tenho uma mão onde eu toco, as pessoas vão pra frente, foi o caso do Gnomo, foi o caso de tantos outros, né, Gnomo é um parceiro nosso, e que ele tá aí com o tiozão, tá acontecendo, e eu acredito que essa pessoa que tá fazendo treino aqui na mansão tem em si mesmo potencial, e o único problema dela, não é até problema, é que ela nunca foi vista, nunca foi mostrada, e o nosso canal tá aqui pra mostrar pra vocês. O apelido dela é Mulher Pedra, velho, olha esse ombro, por que Mulher Pedra, mano, me explica pra nós aí. Velho, foi um apelido no meu primeiro campeonato. Então você é atleta, então, você já tá falando que você é atleta. Eu sou atleta, sou atleta, tenho 13 campeonatos e 13 títulos. Você nunca perdeu? Não. 13 campeonatos e 13 títulos? É. Então você é cheio de patrocínio, pô. Ah, quem dera, não, não tenho patrocínio de nada, foi só do meu bolso mesmo. Você nunca teve patrocínio, um suplemento de mil reais, quinhentos reais? Não, assim, teve ajuda de um amigo X, que leva um pote de whey, um amigo de uma academia, sempre assim, mas nada oficial, eu trabalho pra manter meu corpo. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com marmita fitness, agora. Caraca, você trabalha com marmita fitness. É, eu faço as marmitas e vivo disso hoje. Caraca, mano, e mano, você tá no shape, velho. Treino quantos anos já? É, quase nove. Quase nove anos treinando, né? Quase nove, é. Mas você tá há algum tempo parado ou não? Tô, agora tô desde dezembro que eu não treino. Por quê? Porque aconteceram umas coisas pessoais. Top. Aí foi... Top não, né? É, chato. Chato, na real, né? Top não. Mas, mano, e como é que manter esse shape aí, velho? Eu tenho um segredo, na verdade. Dieta? Não. Não só. Genético? Eu sou... É, genética. Eu tenho uma síndrome. Que síndrome é essa? Lipodistrofia. O que? O nome da síndrome. Ela é genética. Aham. Aí, ela não me deixa acumular gordura. Então, meu corpo realmente é sempre assim. Como é que pega essa síndrome? Não pega, velho. Nasce. É um em um milhão. É muito raro. Caraca. Então, você pode comer tudo que você quiser. Isso. Mano, você tá com veia no ombro, velho. Olha isso. Eu tenho, pô. Veia no... Então, mostra o shape aí pra galera ver. Olha a perna, galera. Caraca. Olha isso, mano. GH tá tendo, coi? Dinheiro pra comprar batata já é ruim. Imagina o GH. Nunca tomei. Caraca, mano. E que categoria que você é? Eu sou da Women's Physique. Mas agora eu pretendo ir pra Bodybuilding. Bodybuilding. É, mas eu preciso de uma oportunidade, de uma... De uma ajuda. Por isso que você tá aqui, pô. Por isso que eu tô aqui. Você tem que ser vista. Então, nesse nove anos de treino, você nunca foi vista. Nenhum canal chegou e falou, olha, você existe. De jeito nenhum. Um patrocinador. Não, sempre anônima. Sempre fazendo a minha. Por que ama? Por que gosto? Porque amo. Caraca, velho. Então... Eu amo meu shape assim. Eu amo estar em cima do palco. Eu amo competir. É com cheiro de tinta. Troféu. Então, seu apelido é Mulher Pedra. Mulher Pedra. Você falou que no primeiro campeonato o quê? Foi no primeiro campeonato. Eu tinha uma atleta lá já, veterana. E ela chegou e viu meu glúteo e falou assim... Nossa, seu glúteo parece uma pedra. Aí você gostou da pedra? Aí eu comecei a rir. Não, eu comecei a rir. Beleza. Quando foi depois, como ela era influente lá com a galera. Aí eu não conhecia ninguém. Aí ela tava falando de mim pras pessoas. Aí pronto, pegou. Ninguém me conhece como Ana Alexia. Agora é Mulher Pedra por causa dela. Mulher Pedra, galera. Aí eu gostei e fudeu. Mano, olha isso. Mano, humildade. E de que cidade que você é? Eu sou de Nossa Senhora do Socorro. Sergipe. Sergipe. Olha, a galera do Nordeste representando. E vamos... Será que dá pra treinar aqui? Você acha que dá pra fazer uma dieta? Manter uma quarentena aí? Você acha? Ah, com certeza. Desse jeito aqui. Meu sonho. Meu sonho é isso aqui. Uma oportunidade. Vixi, que eu vou agarrar não. Cravar as unhas pra não saltar. E... Você sonha o quê? O que você sonha aí pra sua vida? Tipo assim, você tá no shape, você compete. Ganha, mas falta algo, eu acho, né? O que você acha que falta? Olha, de início, no esporte, o meu sonho, o meu objetivo, o meu objetivo que eu tô buscando isso aí, é o Procard. Eu sou estudante de nutrição, né? Também tô na área e eu pretendo trabalhar com isso aí, nessa área de nutrição esportiva e não deixar o meu lado atleta. Mas e não dá? Como é que você conseguiria sem patrocínio? Você tem que trabalhar pra... É, eu porque eu vivo isso, tipo, eu não saio, eu não faço nada diferente disso. Treino e dieta. É, trabalho, treino, dieta. Só. Caraca, galera, hein? Olha aí. Dá pra ver as costas aí, mano? Mano, você é muito chifrada, né? Ah, eu acho que não tem nada não, ainda. Não tem o caramba, velho. Olha isso aqui. Posterior. Cintura fina, né, mano? Já falaram que você tem cintura fina também? Já. Cintura fina, mano. Como que é o nome de estúrbio? Aí eu vou pesquisar, mano, se dá pra... Pesquise, pesquise. E tem algum colateral, esse estúrbio? Tem, tem. Pesado? Infelizmente tem. É, mas que dá pra controlar. No caso é a glicemia, que ela dá picos. Dá picos. É. Às vezes dá uma tontura, às vezes dá uma vontade de esmaiar, algo assim. Depende, porque dá pra controlar, porque se eu tomo metformina, às vezes, quando eu não tô fazendo dieta ígida, quando não dá, né? Porque às vezes realmente dificulta pra mim e eu não consigo fazer. Aí dá uma subida e eu tenho que ir pra partir pro remédio. Então é isso, galera. Essa é a Mulher Pedra. Vai passar a quarentena aí no treino, né, na laje. É o que a gente tem pra hoje, é a oportunidade que a gente tem. No frango, no arroz. Faltou aí um gás, mas... Até churrasqueira, tem carvão. Até churrasqueira, né? E o que eu espero, galera, é... Eu não quero nada em troca, eu só quero que ela seja vista. Acho que todas as pessoas têm um dom e muitas vezes as pessoas desistem do dom porque não têm uma oportunidade e acredito que sua oportunidade tá aqui, ó. Você acredita nisso também? Acredito, acredito. Sempre acreditei e por isso que eu nunca desisti. Sempre, eu tenho fé. Eu arrumei querendo vir pra cá, de toda forma, falando com você e disse, não, minha oportunidade tá ali. Eu já arrumei mala, sem receber resposta, arrumei mala e disse, um dia eu vou pra lá. Galera, eu trombei você em qual evento foi? Não, foi num evento de uma loja lá em Aracaju. Lembra da loja? Life Center. Life Center, Life Center. Tamo junto, satisfação. A hora que eu brotei o olho, eu falei, eu não esqueci de você, não. Eu não esqueci de você. Não esqueci. E eu não esqueço das pessoas, né, mano? Que nem eu falei, eu não sou Deus, eu não consigo ajudar todas as pessoas. Existe um momento certo, existe oportunidade certa, existe a estratégia certa. E acho que é isso, galera, humildade, dá pra ver no olhar, dá pra ver a vontade, dá pra ver os sonhos, ela exala, ela tem cheiro de querer vencer, de querer trabalhar, de querer produzir, de querer treinar, não é sugador, é uma menina que quer oportunidade. E eu acredito que nosso canal, Mansão Maromba, vai trazer essa oportunidade pra ela. Espero que vocês abracem ela, ela vai trazer espírito de atleta aqui pra casa, pra mansão, trazer treino, vou pedir pro Moralha também. E vamos que vamos, né, não vou atrapalhar seu treino mais, aí tô atrapalhando. E vamos pra cima, espero que você se sinta à vontade, treine. Que nós tá em quarentena, não tá saindo, né, só tá casa, mansão e... Só fazendo o que gosta. Só fazendo o que gosta. Eu vou me adaptar mais aqui, tô vendo se nós arrumamos espaço. Tô me negociando com o Jair, qual a chance, Félix, trocar o seu Jair vender essa... Porque do lado é dele também, né, vamos negociar com o Jair, Jair. Qual a chance, Jair, alugar pra nós aí sua laje, fazer uma academia na laje do Jair, mano. Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance de fazer uma academia na laje do Jair? Aí ele não dorme mais, fala assim, não é negocia, né, Jair. Não é, manda você pra uma casa melhor, mas o Jair, mano, ele valoriza essa rua. Eu valorizo minha rua, eu valorizo minha casa, né. Então, brincadeiras à parte, não tem como eu brincar com o Jair, fala que vou tirar ele, né, mas... Eu quero uma solução, galera, sabe, fazer uma academia nessa quarentena. Pesos, se eu ligar pra Redfish agora, eu pego todos os pesos da academia e trago pra cá. Mas não dá pra trazer pra casa pelo fato que a laje tá quebrando os pisos já. Então, eu preciso de um espaço aqui na rua, pra não ficar saindo da rua, né. Então, eu preciso de uma ajuda pra ontem. Qual que era a solução? As casas aqui de baixo, tem morador, né, eu quis alugar, mas não tive a oportunidade, não me deram essa oportunidade de alugar essas casas aqui embaixo. Tem três casas ali, e ali dava pra montar uma academia. Pelo fato que é no chão, né, não pode pôr o peso que for, porque aqui já são três andares, né, então não tem como colocar mais um andar de peso, né, de academia, eu tenho medo. Peso, peso cabe, e tá zoando o piso também, né. Então, eu não sei, eu quero achar a solução, eu quero ajudar as pessoas, eu quero trabalhar. Mesmo, eu quero produzir pro YouTube, eu quero fazer acontecer, né, não vou ficar trabalhando na rua, obviamente, eu quero ficar em casa, trabalhando em casa, por isso que a mansão tá feita, por isso que eu quero terminar essa mansão. Tem as luzes, colocamos as luzes, e mano, ela tá shapeada, velho. Você vê desde dezembro sem treinar, genética, e vamos trazer essa oportunidade pra ela, ela merece ser vista, merece tudo de bom. E eu preciso dessa solução da academia, né, galera, ali não dá, não vou conseguir proporcionar pra ela, ou pra nós também, os treinos, às vezes um treino de perna é diferente, então eu preciso de um espaço, um espaço. Não sei, aqui na rua, não sei, vou vir lá em casa, tirar, não sei, vou... Eu sou um cara pra arrumar soluções pros meus problemas, sempre foi assim, sempre será, então eu vou arrumar uma solução pro meu problema. Vamos ver no que vai dar isso, tô correndo atrás. E fideriza no like, fideriza no comentário, oportunidade, pode ser você aqui, sabe, não é você que me acha, é eu que te acho. E não sou, não é meu cérebro, sabe, não é maldade, é energia. Você pode ter a história que for, eu ouço várias histórias, desde história de câncer, cadeira de roda, pessoa amputada, pessoa que perdeu o emprego, depressão, e às vezes o meu coração, eu não consigo ajudar as pessoas forçado, eu não consigo fazer algo forçado, eu não faço algo forçado, sabe, eu tenho essa política, então não adianta você vir aqui na minha porta e falar histórias, eu recebo todos os dias histórias, falas, eu tenho história triste, ela tem história triste, mas às vezes... O robôzão passou, é, foguetão, nu, tá, nu, passou. Então às vezes, ou todas as vezes, na real, quem manda é meu coração, é minha energia, eu tenho um dom de... Você também tem, né, Fela, você às vezes conhece uma pessoa e se dá muito bem com ela. Como às vezes você tem uma pessoa puta gente boa que você não vai com a cara, você manda nesse sentimento, não manda, você fala simplesmente, Ah, não vou com a cara da pessoa, pessoa super gente boa. E olha o que acontece comigo, Fela, eu bato o olho nas pessoas e, porra, eu... Nossa, gostei, eu vou ajudar. As pessoas nunca esperam ajuda, sabe, mas eu vou, ajudo, dou uma lata de linha, dou... Sabe, coisa simples. Mas pra pessoa é muito... Ela tava precisando, sabe, depois eu vou saber que ela tava precisando. Então muitas das pessoas que tão aqui comigo do meu lado, Ela não é sugadora, mas muitas das pessoas que vocês julgam ser sugadoras, mano, É muito além, não tô defendendo ninguém, não tô aqui pra puxar saco, Não precisa puxar saco das pessoas que eu chamo pra casa. Mas às vezes tem pessoas que... Vocês enxergam de um jeito que é fácil enxergar. Mas eu já enxergo o coração. Coração. Muitas das pessoas daqui que tem aqui não tem família, Não tem pais, sofreram alguma coisa, sabe, tão na necessidade. E eu tô aqui pra isso, sabe, Fãs? E pode ser você aqui. Quando tudo normalizar, Aqui será uma parada de oportunidade pro marketing. Pra você que tem um dom, tem algo e às vezes nunca foi visto. A sua chance vai estar aqui. Aposta nisso. Aposta em nós. Aposta no Toguro. O seu coração, a sua mente, pode achar tudo. O Toguro tá fazendo isso por like, por fama, por dinheiro. Você pode achar tudo isso. É a opinião sua. Mas quem faz alguma coisa, mesmo que seja pra isso, Pra ajudar a pessoa, sabe, Fãs? Então pensa bem, mano. Às vezes é... Se vocês acham que é maldade da minha parte, Que sempre, tudo que eu faço é maldade, Sempre que eu penso no meu eu. Mas às vezes, mesmo sendo isso, o meu eu ajuda a pessoa, sabe? A minha gravação ajuda pessoas. É o caso da mulher pedra, sabe? Então vamos ajudar. Vamos fidelizar. E vamos ver o que a gente consegue produzir aqui na mansão. Com esses pesos que tem aqui por enquanto. Quem sabe, né? A gente consiga alguma coisa. Aqui na rua, na minha casa. Não sei. Só pras pessoas da mansão aqui. Deixa aquele like. Fideliza naquele comentário. Sempre produtivo, obviamente. Coisas óbvias, negativas. Eu já vejo o erro. Sempre uma coisa positiva. Pô, Toguro, você poderia colocar uma estrutura de aço na rua e fazer academia. Eu não sei. Deixa a sua ideia, a sua opinião. É válido. Agora fala, Toguro, você é feio. É óbvio, mano. É só você olhar pra mim. Eu sou feio. Toguro, você erra. É óbvio. É só olhar pra mim, eu erro. Toguro, o vesgo é chato. O cara é chato pra caralho. Mas ele tem o lado produtivo dele, por isso que ele tá aqui. Você entendeu? Todo mundo tem o lado positivo e negativo. Muitas vezes, a pessoa só mostra o lado negativo dela. É fácil, só grava no lado negativo. Mas tem... Todo mundo tem o lado negativo e positivo. Todo mundo. Ninguém é perfeito. Eu vejo vocês... Vou desabafar um pouco com vocês. Às vezes eu vejo vocês tacando estilingada em pessoas aqui. Sendo que a sua vida tá igual ou pior. Sabe, você julga as pessoas como sem proatividade, negativas. Mas vocês não têm o emprego. Porque não correm atrás. E vocês estão julgando alguém que tá tentando, tá vencendo as dificuldades. Tem pessoa que não nasce pro YouTube, não nasce pra ser personagem. Mas tá tentando aqui. Tem pessoas que é tíbia e tão tentando. Então, mais bondade no coração. Vamos ver primeiro a bondade, a coisa certa. Vamos dar oportunidade. Vamos dar... Vamos dar... Mais a mera, resumiu. Tamo junto, Files. Deixa a opinião de vocês.